Uma idosa de 73 anos, ela morreu e uma pessoa ficou gravemente ferida em um acidente entre dois automóveis na manhã do último sábado na BR-116 em Alpercá, tá aí o estado que fica os veículos. Segundo as informações, duas pessoas estavam em um dos veículos, sendo que um, Maria Duarte de Souza, morreu presa às ferragens e outra foi socorrida em estado grave e levada para o Hospital Municipal de Governador Vladares. Uma terceira vítima que, de acordo com o testemunho, estava aparentemente embriagada recusou o atendimento médico. Olha só como é que fica. Colisão frontal que tudo indica, né? Colisão frontal, olha que pancada. Olha que pancada. Estamos falando de uma pessoa que sobreviveu, né? É, milagre, porque olha só a pancada. É, misericórdia. E uma morte a se lamentar de uma pessoa idosa, né? Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora.